Oi galera do Youtube, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é Arrumando um quarto de brinquedos Então já deixa o like, inscreve-se no canal e bora Solta a vinheta! Então gente, o vídeo já vai começar Então já vamos começar arrumando E aí 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 E essas escovas são para a gente Ah não, é melhor daquele jeito mesmo Escoca com a gente só assim E a barra ali E coloca Bota essa daqui Aqui É bem limitado Espirar Esse nosso rato E é um tapo Bebe E é que agora a gente vai começar a arrumar aquela palatineira de novo Porque a gente tirou os ursinhos Aqui a gente O negócio A gente vai começar a arrumar aquela palatineira de novo A gente vai começar a arrumar aquela palatineira de novo A gente vai começar a arrumar aquela palatineira de novo A gente vai começar a arrumar aquela palatineira de novo A gente vai começar a arrumar aquela palatineira de novo